Se este mundo te negar, os seus bens a desfrutar, se é preciso te viver com pouco aqui. Não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Deixa-lhe, deixa-lhe, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Confiando em seu poder, ele pode te acorrer, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Deixa-lhe, deixa-lhe, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Confiando em seu poder, ele pode te acorrer, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, e tua alma está bem triste e aflita em ti. Cristo pode compreender, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Deixa-lhe, deixa-lhe. Confiando em seu poder, ele pode te acorrer, teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Enquanto sa auf do seu poder, ele pode te acorrer, teu cuidado Insertion Sol. Enquanto sa знает e te acorrer, teu cuidado num ficam leщо em seu vida.